Como o supervisor pode reduzir os custos da empresa? Eu já dei várias dicas aqui, tá? Eu tenho um treinamento completo sobre isso também, mas não vou falar sobre isso agora, que eu ensino tudo que um supervisor pode fazer que reduz os custos da empresa. E muitas empresas estão mandando seus profissionais, sua equipe de supervisor inteira a fazer o curso comigo. Outro dia eu tive um feedback de um gerente que ele mandou um supervisor novo para fazer o curso comigo e ele falou de lá, eu quero te agradecer porque eu já estou tendo resultado. E o supervisor que eu não estava tendo resultado, eu mandei ele embora. E eu fui olhar no sistema, o supervisor dele não fez o curso. O cara ganhou o curso, assistiu uma aula e nunca mais voltou. Ou seja, não deu resultado. Porque o cara era ruim mesmo, tá? Mas dá resultado. Então, além de tudo isso que eu te falei, através do relacionamento, como que o supervisor pode reduzir os custos da empresa? Através do relacionamento e capacitação para resolver os problemas. Cara, o cara tem que estar preparado para resolver o problema. Ele tem que ter um treinamento. Como que eu vou? Eu tenho um problema no posto, no contrato. Eu chego e vou resolver o problema. Eu não sei fazer um plano de ação e apresentar o cliente. Cara, quando tinha um problema no contrato, tinha uma alteração, eu fazia um plano de ação na planilha de Excel e apresentava para o meu cliente, mostrando para ele ali, cada agente ali, cada um na sua responsabilidade dentro do plano de ação para resolver o problema com prazo para aquele problema ser resolvido. O cliente olhava aquilo e falava, caramba, cara, está bem mapeado. Agora eu consigo acompanhar e ver que realmente isso aqui vai dar resultado. Então, plano de ação, tem gente que não sabe o que é isso. Todo supervisor tem que trabalhar com isso. E eu ensino isso também. O cara tem que ter treinamento, cara. Não dá soltar o supervisor só para conhecer contrato. Não dá, cara. Só apresenta os contratos para o cara. Vai lá, filho. Se vira. Uma vez, cara, eu estava trabalhando na escola, eu era plantonista, e do lado do meu setor tinha uma cozinha. O cara está conversando, está conversando. Eu fui lá pegar água, eu vi o cara conversando. Coordenador, o carro está com o pneu furado, está careca, não tem estepe. E o coordenador, meu amigo, se vira. Mas, coordenador, como é que eu vou me virar? Coordenador, não tem dinheiro em caixa. Não tem uma borracharia. Não tem nada, não tem estepe, o pneu está furado, o pneu careca. Se vira, cara, dá os seus pulos. Tem que resolver, tem que fazer, tem que levar os vigilantes. O cara pegou e falou, cara, ele desligou na minha cara. Ou seja, botava o supervisor, se virava, o coordenador sentava em cima do saco, não ajudava o cara em bosta nenhuma. A empresa, por sua vez, também, cara, a empresa é reflexo do operacional dela. Se eu tenho um coordenador, meu irmão, se eu sou um gerente, e eu fico sabendo um negócio desse, que o coordenador falou para o cara se virar? Velho, se eu sou coordenador, cara, eu dou um jeito. Beleza, cara, estou indo aí. Não tem dinheiro? Estou indo aí. Vou lá com o cara, levo o cara para consertar o pneu, pago, tiro o recibo, e recebo do financeiro da empresa. Ah, Ediland, mas a empresa que eu trabalho lá não paga não. Então, aí, meu irmão, o problema é a empresa. A única coisa que o supervisor tem que falar é o seguinte, hein, está tudo parado aqui, porque não tem dinheiro para levar o pneu para consertar, não tem step, o pneu está raso, está furado, está beleza? O coordenador tem que falar o quê? Não, beleza, então para tudo aí, só dá o feedback para o cliente que vai ficar sem vigilante, e deixa para quebrar. É, a resposta teria que ser essa, mas não chegar para o supervisor e falar, se vira, aquele supervisor sem pregazão não paga ele, coitado, ele vai fazer, vai se virar e não vai receber, tá? Agora, tem situação que o se vira nunca existe, o cara ligou para o coordenador para ele ter uma luz, o que eu devo fazer? Ele tinha que pelo menos orientar, faz o seguinte, você vai procurar fulano, ciclano, beltrano, vai levar em tal lugar, ou, amigão, não tem o que fazer, para a operação avisa o cliente, simplesmente, mas muitas empresas simplesmente fazem o quê? vão lá, apresentam o contrato, onde que fica o contrato, solta o supervisor sozinho para resolver o problema. Então, como que pode ajudar para resolver, para diminuir os custos da empresa? Através do relacionamento e capacitação, que ajuda ele a resolver o problema. Cara, quando eu falo em relacionamento, o supervisor tem que ter tempo para se relacionar com o cliente, custo com o vigilante, portanto, o cliente e o vigilante ter segurança que a empresa está ali. O supervisor é a empresa chegando no contrato. Então, passa a confiança quando o cliente vê o supervisor. Rapaz, a empresa está aí direto, cara. Na mente dele, é a empresa que está aí direto. Não é aquele cara, não é o supervisor, é a empresa. Porque o supervisor vai para checar se o serviço está sendo bem feito e para orientar como o serviço deve ser bem feito. O relacionamento através de visitas deixa a empresa mais próxima do cliente e do vigilante. Aquilo que eu acabei de falar. Fazendo com que o supervisor possa se antecipar a muitos problemas. Tendo tempo para agir da melhor forma possível. Você lembra do feeling que eu te falei? Você consegue antecipar os problemas, você consegue sentir na conversa com o cliente que aquele vigilante ali não vai aceitar mais. Você já tentou resolver de um jeito, você já deu um treinamento aqui, já conversou ali, mas o problema ainda continua, às vezes, por implicância do próprio cliente. Você faz o quê? Antes dele pedir, você troca. Aí você vai lá, troca, o vigilante fica feliz ou não, mas é aquilo que eu falei, às vezes você tem que tomar a decisão pensando no todo. Aí você chega lá, o cliente, uai, cadê o fulano, o vigilante? Não, eu troquei ele, cara. Troquei, teve um contrato aí que ele já conhecia, eu precisei fazer essa troca aqui, cara, ainda bem, porque eu já ia pedir a troca dele, isso já aconteceu comigo muitas vezes, é o feeling. Você sentir que o que você poderia fazer, você já fez, você fala, não tem mais o que fazer. Então, a melhor coisa que tem, cara, se você ver que vai precisar trocar, é você trocar antes do que o cara falar assim, guerreiro, o seguinte, tira esse cara daqui agora, eu não quero esse cara mais aqui. Meu irmão, aí ferrou o seu dia. Você tem um monte de coisa para fazer, você vai ter que parar o seu serviço para resolver aquele problema lá. Escutar do cliente ou do vigilante, que bom que você chegou, fazia tempo que eu queria falar com você, pode ser tarde demais. Eu acho que se chegar ao ponto do cara falar assim, cara, que bom que você chegou aqui, tem um tempão que eu estou querendo falar com você, a bomba já está na sua mão, cara. É o problema que ele vai te passar. Agora, se você vem acompanhando, ele vai te alertando. Vigilã, cara, a gente está com aquele problema sim, cara, preciso ver. Aí você, não, vou resolver. Aí você vai lá, conversa com o vigilante e tal, acerta tudo e resolve. Muitas vezes, o relacionamento, uma conversa, você resolve um monte de problema. E aí, se você não vai, é difícil ouvir isso, o cara falar assim, rapaz, quanto tempo, hein, velho? Ou, que bom que você vê aqui, cara, tem um tempão que eu estou querendo falar com você, para o supervisor, isso é um problema, que vai dar merda. E, às vezes, ele não tem tempo para resolver. O relacionamento antecipa aos problemas. Antecipa aos problemas. Aqui, um exemplo aqui, o supervisor que vive com pressa. Eu tenho um caso aqui, que eu conto para os meus alunos, de um vigilante, que ele estava no posto, cara, e ele viu uma oportunidade naquele contrato. Ele, cara, eu vou falar isso aqui para o supervisor, se esse supervisor me ouvir, vai conseguir aqui aumentar mais os dois postos aqui nesse contrato. Pô, e aí, o vigilante ficava empolgado, cara, ele pensava no que ele ia falar com o supervisor. Ele já, né, fazia ali um escopo, mais ou menos, de como ele ia falar com o supervisor. Comentava com a esposa dele, amor, eu vi lá no contrato lá, que se fizer assim, assado, vai dar para colocar mais os dois vigilantes lá. Estou só esperando o supervisor passar lá no posto, me falar para ele, porque vai ser bom para a empresa, a empresa vai crescer. Pô, de repente, me dá uma visibilidade ali, eu posso ser promovido. Aí, chega no outro dia, o supervisor não passa no posto. Aí, chega no outro dia, o supervisor não vai no posto também. E o cara está ansioso. E a mulher dele pergunta, amor, falou para o seu supervisor, e aí, conseguiu? Não, ele não foi lá ainda. Aí, o supervisor vem, ele já fica todo empolgado, se prepara. Supervisor, quero falar com o senhor. Supervisor, peraí, peraí, já volta aí. Passa direto, vai correndo lá conversar com o cliente, que o cliente chamou ele para algum problema. Ele vai lá, fica com o cliente um pouquinho, volta. Aí, o vigilante, supervisor, supervisor. Ele, pô, cara, depois eu volto aqui, cara, depois eu volto aqui, estou numa correria aqui hoje. Aí, o supervisor vai embora. Aí, chegam outros dias depois, o supervisor passa no posto, vira, ô supervisor, quer falar com você? Aí, ele, peraí, cara, pô, está apertado, está tenso, cara, peraí que eu já vou falar com você. Vai lá no cliente de novo, porque o cliente chamou ele para puxar a orelha dele. Ele volta, o vigilante já olha para ele. É, eu já sei, só está apertado, né, cara? Você entendeu, né? Então, beleza, ele vai embora. Aí, chega a esposa, e aí, amor, conseguiu falar com o supervisor? Deixa esse cara para lá, esse cara não dá ouvido, não, deixa para lá. Ah, esquece esse negócio. O cara já começa a ficar chateado com a empresa. Daqui a pouco, o cliente chega, ele que estava motivado, para caramba, né, começa a desmotivar. E aí, teve a oportunidade do supervisor de ter um relacionamento com ele, às vezes, até aumentar a quantidade de vigilantes no contrato. Mas aquele supervisor não tem tempo. E às vezes, nem é culpa do supervisor. É aquilo que eu falei, as empresas, cara, que ainda não se atentaram nisso, elas exploram o máximo que podem, um supervisor com uma porrada de contrato. não vai funcionar. Você sempre vai estar apagando incêndio. Eu não estou falando que você tem que ter pouco contrato, não. Mas você tem que ter uma quantidade suficiente para você poder trabalhar, para você poder ir no cliente, nem que seja três vezes na semana, você ir no cliente. Agora, aquele vigilante que estava super motivado, ele começa a ficar desmotivado. Quando ele tiver um problema para resolver, infelizmente, na mente dele vai pensar assim, ah, aquele supervisor não resolve nada. E aí, às vezes, o supervisor pode chegar para ele e falar assim, ô, fulano, eu preciso que você faça uma extra para mim, cara, você cobra um posto. Se é um supervisor que está sempre no contrato, conversando com o vigilante, ouvindo tudo que ele tem para falar, às vezes, o cara vai chegar para o supervisor e falar assim, supervisor, eu vou fazer, mas é porque é para o senhor, porque o senhor me pediu, porque o senhor sempre está aqui, dá aquela força, o senhor é parceiro, o senhor é 10. Aí o vigilante vai lá, cobra isso, está sempre do lado do supervisor. O supervisor nunca fica na mão. Mas quando o supervisor faz desse jeito que eu falei, não dá atenção para o vigilante, o vigilante vai atender o telefone, extra supervisor, ah, não vai dar não, vou ficar com a minha família, vou ter outros compromissos. E por dentro, ele não vai falar para você, mas por dentro ele vai pensar assim, eu só não vou porque é para você. Se fosse outro supervisor que me pedisse, eu iria. Então, o relacionamento, você estar junto com o cliente ali, é o que você, é o que pode ajudar muito na redução dos custos da empresa. E no exemplo que eu dei aqui, não só na redução dos custos, mas até mesmo aumentar os lucros. Porque o vigilante, ele está no posto ali, cara. Ele pode ver alguma coisa ali que você não viu. Eu estava na live com o Pedrosa, ele falou uma coisa muito interessante. O que eu vejo é uma coisa, o que o vigilante vê é outra, o que o cliente vê é outro, cada um tem um ponto de vista. Então, às vezes, o vigilante está ali, é o cara que passa mais tempo no posto ali, pensando em segurança. Ele vê uma oportunidade que você não viu. Isso aí pode gerar outros contratos dentro do próprio posto. Eu já vi isso acontecer. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira, nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar. E encontrei com os vídeos do Edilã. Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve como na Escolta Armada com a Tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Edilã. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com Ulisses, também, um ótimo instrutor. ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante dia 20. Deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de Escolta Armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vamo embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento quando é pra nós conhecimento nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Ediland. Dia 13 do 9 falei vou procurar emprego. Tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei é da ISPP do Ediland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim tá bom então o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13 demorei 5 dias. E mesmo assim se eu não quisesse esse emprego eu já tava contratado pela CTS como escola armada. Mas graças a Deus como o Ediland fala a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer o Ediland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. a todos vocês. E aí Se inscreva no canal.